A Vida Cantigas prometidas sem luar Nem primavera E o frio bate à porta e desespera E um abraço Nas contas desse amor que já não faço Abro a janela e a vida é bela para lá do muro Sem ilusões Nem previsões Quanto ao futuro E dou ao mundo Cada segundo de eternamente Num beijo doce Como se eu fosse amor para sempre Quem sabe a madrugada traga o dia Que eu espero E o canto de saudade possa em mim Adormecer Assim tão de verdade quanto a vida Que já quero Nos braços Deste novo amanhecer Abro a janela E a vida é bela Para lá do muro Sem ilusões Nem previsões Quanto ao futuro E dou ao mundo Cada segundo de eternamente Num beijo doce Como se eu fosse amor para sempre E dou ao mundo Cada segundo de eternamente Num beijo doce Como se eu fosse amor para sempre Num beijo doce Como se eu fosse amor para sempre Todo mundo Conhece Que al ano Como se eu fosse amor para sempre Como se eu fosse amor para sempre Obrigado.